6h43 eu já começo esse bloco mostrando os meus telespectadores, olha muita gente ligada com a gente Ricardo e Thalita, que lindos, da Vila da Prata, um beijo pra vocês, acho que são pai e filha aí, né? Como é o nome dela? Enira da Betânia, nosso querido bairro da zona sul de Manaus, que linda! Rebeca e Samuel, lá do Puraquequara, que lindos, obrigada pela companhia, meus amores! O Rafael, que sorriso lindo, lá do Novo Israel, na zona norte da nossa capital, ligadinho com a gente A Stephanie, lá da Seasa, olha só que bacana foto, gostei Stephanie, um beijo princesa! Ai, que sorriso gostoso, a Laura lá do Ouro Verde, também ligadinha com a gente! E também o Renan e o Hugo, que fizeram a selfie comigo, gostei, hein? De onde eles são, a produção? Do Jesus me deu! Gente, obrigada pela companhia, continua mandando suas fotos, né? Que a gente vai mostrando por aqui, todo mundo que tá ligadinho com a gente! Vamos saber se vai chover ou fazer sol nessa terça-feira? Bota aí a previsão do tempo pra gente! Em Manaus, a previsão de tempo nublado, mínima 23, máxima 34 graus Itacoatiara, você prepara o guarda-chuva que vem chuva, mínima 25, máxima 32 graus Em Coari, tempo nublado, mínima 23, máxima 35 graus E em Tabatinga, também tempo nublado, mínima 25, máxima 33 graus A gente mostrou aí Manaus, Itacoatiara, Coari e Tabatinga Agora eu vou pra Manacapuru com o Marcelo Bezerra, que sempre amanhece muito animado Pra mostrar a previsão do tempo pra gente! Muito bom dia, Marcelo! Bom dia, Mariana! Bom dia a você que acompanha agora os 6 Horas Notícias dessa terça-feira Nós estamos nesse exato momento em uma das avenidas daqui da cidade de Manacapuru Vamos falar hoje de previsão do tempo, segundo o CIPAM Hoje, Mariana, o céu amanheceu nublado, aparcialmente nublado Com pancadas de chuva em áreas isoladas, viu? A temperatura máxima pra hoje, a terra das cirandas, é de 34 e a máxima é de 24 graus Olha, pode chover, faz calor a qualquer momento Mas pra cá, os manacapurentes já estão se preparando aí com o guarda-chuva Viu, Mariana? Volto com você aí no estúdio Tem que se preparar mesmo, que as nuvens estão negras por aí Obrigada, Marcelo! A Prefeitura de Manaus incluiu no pacote de obras em homenagem aos 350 anos da capital A obra de restauro da Biblioteca Municipal João Bosco Evangelista No centro histórico aqui de Manaus A previsão de entrega é fevereiro do ano que vem O prédio foi inaugurado no século XX e abrigava uma instituição dedicada à pesquisa e ao ensino de medicina tropical Passou a ser biblioteca em 1997, mas fechou para reforma em agosto de 2011 Aqui nós vamos ter ala para braile, para deficientes visuais, espaços para deficientes visuais Aqui nós vamos ter cuidados assim, muito sofisticados A biblioteca tem o nome do professor, escritor e poeta João Bosco Pantoja Evangelista Um dos fundadores do Clube da Madrugada Segundo o secretário municipal de cultura Essa será uma biblioteca moderna E muitas outras obras ainda vão ser entregues A gente está em obra aqui na Biblioteca Pantoja, que não deixou de funcionar Ela está funcionando aqui no Largo de São Sebastião E logo depois, em fevereiro, quando foi entregue essa obra Virá para cá, para a biblioteca que fica aqui na Praça do Congresso Mas temos a Câmara Municipal, Pavilhão Universal Entregamos o Mercado Adolfo Lisboa, Museu da Cidade de Manaus São obras importantes para o patrimônio edificado da nossa cidade Foram feitas muitas pesquisas do imóvel Já que é um restauro, foi necessário cuidar de vários aspectos da história Para aproveitar as peças antigas E substituir apenas o que não é possível ser reaproveitado E olha, por falar em leitura Aqui em Manaus, as escolas municipais recebem até o dia 11 Véspera do Dia das Crianças Várias atividades para estimular o hábito pela leitura Nessa época de tanto celular, de tanto tablet Um livro vai muito bem, né? E a ênfase é a literatura infantil Vamos ver? Olhos e ouvidos atentos E esse novo era assim Caron de louco Olhão de louco O escritor brasileiro Monteiro Lobato Foi homenageado na escola Professora Ruth Costa Na Zona Norte de Manaus Com a sua obra literária mais conhecida O Sítio do Pica-Pau Amarelo A programação faz parte da Semana da Leitura Promovida anualmente nas escolas municipais Eduardo, de 10 anos de idade Deu vida a Rabicó O leitão que virou marquês É uma história mesmo muito boa E como é que o Rabicó faz? Mostra pra gente Na apresentação, Izzy se representou a falante Emília. Assim como a boneca de pano, uma das coisas que ela mais gosta de fazer é ler. O que você achou? Gosta da história da Emília? Sim, eu gosto muito porque a história é muito legal e eu gosto muito de ler, mas dos melhores livros. Nesta escola, aqui no bairro Cidade Nova, o incentivo à leitura acontece o ano todo. O aluno que lê mais livros ganha prêmio e homenagem especial. Mas não para por aí não, a família também está envolvida nessa missão. O aluno leva para casa esta bolsa cheia de livros para que o gosto pela leitura ultrapasse os portões da escola. A gente procura fazer com que eles busquem mais os livros. A importância da biblioteca escolar, ela veio assim trazer um grande avanço para que essas crianças tenham mais contato com os livros. O objetivo é incentivar as crianças a terem amor pelos livros desde pequenos, por meio de leituras dinâmicas, peças infantis e de encana literária. Ali tem várias coisas que ele vai aprender. Ele vai aprender a ortografia, ele vai aprender a ler, ele vai aprender a interpretar. Um dos principais objetivos da leitura é o aluno ler e entender o que ele está lendo. Durante uma manhã de muito aprendizado, o que não faltou foi imaginação. Isso promove o desenvolvimento das crianças, da leitura, eu continuo falando em cultura, porque o Cine Teatro exibe documentários sobre vários artistas nessa terça-feira. Bora ao vivo com a Bárbara Mitoso, mais uma vez, que traz as informações para a gente. Oi, Bárbara. Olá novamente, Mariana. Bom dia para você que nos assiste. Olha, são três artistas amazonenses que vão ser exibidas aí, algumas de suas obras, né? São artistas plásticos, inclusive. O nome do Cine Teatro de hoje é Memória, Artistas Plásticos Contemporâneos Amazonenses. A ideia do diretor, roteirista e quem produziu aí essa arte, né? É o artista amazonense Sérgio Cardoso. E a ideia, como ele mesmo fala, é construir aí uma memória. Manaus costuma ser uma cidade que não guarda muito as memórias dos artistas, né? É o que diz o Sérgio Cardoso. Mas a ideia dele é justamente criar esse hábito de poder ter essa... de guardar essas memórias. E aí ele teve a ideia de fazer esses três documentários sobre esses três artistas plásticos, que, inclusive, alguns deles, né? São conhecidos aí internacionalmente. Olha, são eles. O Roberto Evangelista, o documentário que vai exibir algumas obras dele. É Arte e Transcedência. Também tem o Jacome Amazonas, A Cor e o Movimento. E o Antônio Mesquita, Narrativas da Vida e da Arte. São esses três documentários que vão ser exibidos hoje no Teatro Amazonas, né? Que fica ali no centro da cidade. Uma boa oportunidade, inclusive, pra você... Isso, uma boa oportunidade pra você que não ainda conheceu o teatro. Infelizmente, Mariana, tem muitos amazonenses que ainda não tiveram a oportunidade de ir lá no teatro. Mas hoje é uma boa oportunidade pra poder conhecer o teatro e também prestigiar esses artistas plásticos que são aqui do Amazonas, né? Contemplar aí essa cultura amazonense. São, vou repetir o nome dos três artistas, né? Ainda agora eu falei Antônio, mas é Ottoni Mesquita, viu? O artista com a Narrativas da Vida e da Arte. O Jacome Amazonas. E também o Roberto Evangelista. São esses três artistas plásticos que vão estar aí com esses documentários, né? Bom, o Sérgio Cardoso, que é quem tá produzindo tudo isso, vai exibir esses três documentários pra poder mostrar um pouco da cultura amazonense, um pouco dos artistas amazonenses. Ah, e tem mais, Mariana, a entrada é gratuita, viu? Não paga nada e também pra todas as faixas etárias. Então pode reunir a família, os amigos e ir prestigiar essa cultura amazonense. Volto com você. Bárbara, é o Ottoni Mesquita, né? Que aliás é um grande artista hoje, de fato, uma grande opção de lazer aqui na nossa cidade. Agora eu tô vendo que você tá aí na Djalma Batista com o trânsito intenso. São quase sete da manhã e o trânsito tá bem pesado no sentido bairro centro, né, Bárbara? É isso mesmo. É isso mesmo, Mariana. Eu vou pedir até pro Carlinhos dar um zoom aqui na Djalma Batista, olha só, porque esse horário já é o horário de pico, né? Já começou aí a ficar um pouco mais pesado o trânsito mesmo. Tem imagens da avenida Djalma Batista ali próximo ao Eldorado, sentido bairro centro, com trânsito bastante complicado nesse momento. Como eu falei anteriormente, é uma via de bastante movimento, porque é uma das principais vias de acesso ao centro de Manaus. E é nesse horário, exatamente o horário de pico, onde as pessoas estão saindo pra trabalhar, onde as pessoas estão saindo pra deixar seus filhos na escola. Então você vê imagens ao vivo. É bom evitar Djalma Batista. Se tiver uma rota extra aí, é bom pegar essa rota aí, viu? A gente fala de esporte agora, porque um projeto ensina jiu-jitsu a crianças carentes lá no município de Manacapuru, na Princesinha do Solimões. Muitas crianças já foram campeões amazonenses na prática do jiu-jitsu. Vamos ver? A cada dia que passa, o esporte tem se tornado uma motivação para muitas crianças e adolescentes, que treinam todos os dias aqui no projeto CT Azul Brasil, de Manacapuru, que funciona há sete anos, e foi criado para dar mais esperança para essa garotada, que não tem condições de pagar para praticar o jiu-jitsu. Nosso esporte não ensina em brigar na rua. Se defender, sim. Brigar, não. A nossa briga é no tatame. E aqui nós temos atletas que são, muitas vezes não tem condições de pagar uma academia e recebe uma bolsa, assim, de modo integral para vir treinar na academia. Não gosto de identificar muitos atletas, que é mesmo para não existir o preconceito. Eles, principalmente na disciplina, que é o foco aqui do jiu-jitsu, né? Eles sabem que eles têm que respeitar, eles sabem a prática do bullying, eles sabem que isso é errado, então eles respeitam mais as outras pessoas, as outras crianças, os outros amigos. Além da disciplina e do respeito, a prática do esporte tem ajudado no quesito saúde. Mais habilidade, treinamento, esforço e suor. O projeto reúne cerca de 30 crianças e 15 adolescentes que têm um sonho em comum, ser campeão de jiu-jitsu. No meio de tantas mentes sonhadoras, não tem como se emocionar com muitas histórias no município. Agora, imagine para quem está do lado dessas crianças e adolescentes. E tem aqui também um mudinho, né, que me acompanha desde a faixa branca, é um rapaz que tem deficiência auditiva e visual, mas nem por isso ele arruma dificuldade de treinar o jiu-jitsu. Hoje, já é quase um faixa preto, está aqui, ó, junto comigo, instruindo no jiu-jitsu, do modo correto que tem que ser. Sempre com humildade, disciplina e respeito ao próximo. Esporte é saúde. Eu continuo falando de saúde também, olha, no meio de tantas guloseimas, tanto chocolate, é difícil manter a criança numa alimentação saudável, né? Mas a gente vai mostrar agora um projeto bem interessante, que é o projeto Mesinha Saudável. Esse projeto leva dicas sobre alimentação saudável para crianças lá no bairro Monte das Oliveiras. É bem legal. Vamos ver. Concentração, curiosidade e empolgação. Essas foram as reações da pequena Adriane, de sete anos de idade, ao ouvir a equipe do projeto Mesinha Saudável. Eu aprendi que tem que escolher os alimentos que são bons para o nosso corpo. O grupo de instrutores do Mesa Brasil Sesc tem a missão de instruir os pequenos sobre práticas alimentares saudáveis. A iniciativa acontece em centros sociais há mais de oito anos. O projeto acontece em duas etapas. A primeira é a dinâmica de compras. As crianças simulam uma ida ao supermercado onde vão poder escolher os alimentos. A segunda é quando elas colocam a mão na massa, literalmente. O projeto Mesinha Saudável é um projeto do Mesa Brasil Sesc e nós desenvolvemos com o objetivo de incentivar hábitos alimentares saudáveis na infância, porque nós sabemos que a infância é o principal momento que a criança tem ali para descobrir novos sabores, para aprender uma alimentação mais saudável. Então, é um momento crucial que os pais, os professores, eles estão para incentivar a alimentação saudável para a criança. Neste ano, três instituições receberam a visita do Mesinha Saudável. Entre elas, o Centro Social Caminho Seguro, que atende cerca de 200 crianças e adolescentes do bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Elas adquirindo esse conhecimento, elas vão estar levando aos pais também, como é ter essa alimentação saudável, e um vai ajudando o outro. Como as crianças estão aprendendo aqui, os pais também vão estar aprendendo em casa. Ao final de uma manhã de muito aprendizado, todos foram premiados com biscoitos de beterraba que eles mesmo ajudaram a preparar. Nesse momento, acontece uma reintegração de posse lá no bairro Monte Sinai, que fica na zona norte de Manaus. Está aí, você vê as imagens do trator derrubando os barracos, possivelmente uma área particular. Nós mostramos aqui várias reintegrações de pessoas que invadem terrenos particulares, muitas vezes desmatam áreas verdes. E os nossos repórteres já estão lá no local para acompanhar. A gente vai trazer informações a qualquer momento em toda a nossa programação. Vamos mostrar o trânsito na Djalma Batista, porque está todo mundo saindo de casa agora para ir para o trabalho, para levar as crianças na escola. E o trânsito muito pesado na Djalma Batista. Agora são seis horas e quase sete horas já, seis e cinquenta e nove. A gente agradece a sua companhia, a sua audiência nessa terça-feira. E amanhã, às seis em ponto, nós estamos de volta para trazer muita informação para você. Obrigada, gente. Até amanhã.